Canções de Nenar As canções de Nenar são músicas infantis populares com forte apelo ao folclore de uma região. Elas ajudam a formar laços seguros, uma vez que lidam com medos das crianças, deixando-as mais tranquilas em relação às outras pessoas e ao mundo. Outra curiosidade é que quando os pais cantam músicas de Nenar para suas crianças, conseguem fazer o filho memorizar suas vozes, criando uma relação mais forte entre eles. As cantigas ou canções de Nenar têm origem desconhecida, mas estão presentes em todos os povos do mundo. Essas canções transmitem segurança. Ao ouvi-las, os bebês sabem que não estão sozinhos. Eles se sentem protegidos e confiantes de que alguém os acompanha e cuida deles. A seguir, algumas sugestões de canções de Nenar populares da cultura brasileira. Naná, naneném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Bicho, papão, sai de cima do telhado. Deixe esse menino dormir sossegado. Dorme, minha pequena. Não vale a pena despertar. Eu vou sair por aí afora, atrás da aurora macerena. Essa menina não dorme na cama. Dorme na limeira debaixo da rama. Chô, chô, passarinho. Não me come esse arroz. Esse arroz é de laiá que mandou apanhar. Fique agora com a exposição Canción de Cuna, de Paloma Valdívia, no Centro Cultural La Moneda, no Chile. Fique agora com a exposição Canción de Cuna, de Paloma Valdívia, no 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 Cuna, de Paloma Valdívia. Fique agora com a exposição Canción de Cuna, de Paloma Valdívia, no Cuna, de Paloma Valdívia. Fique agora com a exposição Canción de Cuna, de Paloma Valdívia, no Cuna, de Paloma Valdívia.